Olá pessoal, me chamo José Luiz e vou cantar uma canção da compositora, poetice da Lelinha de Nisse, chamada Eterna Mourada. Vamos lá! Moradores do mundo, mundo das águas, moradores das águas, corpos, corpos de água, moradores de água, moradores de si. Seja humano sentidos, use seus olhos, use seus olfatos, usem o tato, sem desconectar-se com o natural, o sentido da água é eterno. Caminhando com ela, se vai à origem, caminhando com ela, você se revela, coragem, morador, olhos de verdade. De onde ela vem, pra onde ela vai, como ela está, você como ela está, o que faz com ela, o que você vê, pode não ser o que gostaria. Mas a imagem é real, poluição, maltratos da água e do homem, Lixo, esgoto, concreto, fome, o seu lixo, na cidade, para onde vai. O esgoto que polui, é seu também, o concreto, ao onde anda, e sufoca. Poluição, miséria, poluição, miséria. Poluição, miséria. Depois de olhar, sinto o cheiro de tudo isso, o indomido que irá gostar. Agora, mas se tato com isso, que imagem você esperava? Mais verde, água limpa, pessoas felizes. Então participe, faça sua parte, não permita que o eterno tenha o fim. O fim da morada, é o fim de si mesmo, morador. Um brinde ao eterno, um brinde a você, morador. Um brinde ao eterno, um brinde a você. Obrigado. Aê. 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 Aê.